As reações, trouxas de rir Já te vejo gostando, brincando de ser Suas contras se multiplicar Nos seus olhos também posso ver As vivências de ver o passado Na galeria, na galerão É como um dia, depois de outro dia Vamos no salão, faça-se em exposição Faça-se em ver teu vestia Cantando a poesia E dorma no chão Já te vejo gostando, brincando de ser Sua sombra se multiplicar Nos seus olhos também posso ver As vitrine de ver o passado Na galeria, na galeria É como um dia, depois de outro dia E dorma no salão Faça-se em exposição Faça-se em ver teu vestia Cantando a poesia E dorma no chão Aplausos Aplausos